E o ministro Paulo Guedes, o famoso Posto Ipiranga, deu uma aula de economia e trouxe palavras de otimismo e esperança para o Brasil. Vamos ver aí. Nas maiores democracias do mundo, existe esse princípio que nós chamamos de subsidiariedade, que é tudo que uma cidade puder fazer, que o município puder fazer, ele faz. O que ele não puder fazer, vem o Estado então para fazer. Você não vai fazer uma estrada de um município até o outro. Um município não vai pagar por uma estrada que leva dele a um outro município. É o Estado que tem que fazer, porque aí beneficia os dois. E quando os Estados, tem alguma coisa que não cabe a eles fazer, só aí que você vai para a União. No Brasil é o contrário, a União faz tudo. Ela tem escola, tem hospital, tem creche, ela tem tudo. E os recursos estão lá. E o poder do presidente, o poder financeiro, o poder político é imenso. Vocês veem que um presidente torce para um time, o Corinthians, por exemplo, e surge um estádio. Surge um estádio. Ele gosta de dois países, como Venezuela e Cuba, e surge uma joint venture, um financiamento com a Venezuela, para fazer uma refinaria em Pernambuco. Ele gosta de 20 bilhões, e a refinaria não ficou em pé. Surge um porto em Cuba. Ele gosta de um ou dois empresários. O BNDES recebe 500 bilhões, passa 10 bilhões para esse empresário. Esse empresário vira o maior empresário de proteína animal do planeta. Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder tem que ser limitado e descentralizado. Esse movimento municipalista é antigo. É antigo. Isso já durante o próprio regime militar surgiram as primeiras lideranças de movimento municipalista. E quando houve a redemocratização, o governo federal justamente prometeu, e colocaram os constituintes na Constituição, que essa descentralização de recursos ocorreria. Mas o que nós vimos, à medida que a situação foi se complicando, a inflação subiu, foi o governo federal julgou os estados e municípios ao marco. Ele tem capacidade de endividamento, ele tem capacidade de tributação, ele tem capacidade de emitir moeda, e começou a criar impostos não compartilhados. Uma série de contribuições não compartilhadas com estados e municípios. E nós vimos devagar justamente essa deterioração das finanças de estados e municípios. Ora, toda a nossa campanha foi feita em cima dessa ideia de desconcentrar recursos, poderes, recursos financeiros e atribuições. E nós vamos ter que fazer isso acontecer. O nosso primeiro olhar para isso é um olhar de curto prazo. Eu não preciso nem falar muito da Previdência, porque a Previdência todos já sabemos que é algo importante também para municípios, também para os estados, porque o que nós estamos fazendo, na verdade, estamos presos a um sistema previdenciário que está condenado, porque ele já está financeiramente insustentável, mesmo antes da população envelhecer. O Brasil está com pouco mais de 10% de idosos e já gasta 10% do PIB. E a pirâmide etária, ele tem várias bombas a bordo. É um avião indo para alto mar, sem combustível, com várias bombas a bordo. Quando você tem 10 jovens pagando para um idoso que está se aposentando, o sistema é muito superavitário, muito forte. Aí a demografia vai mudando, você depois tem 4 jovens pagando um aposentado. E no final você tem dois jovens, um jovem pagando, tentando pagar um aposentado, não dá mais, a contribuição desse jovem já não consegue pagar a do aposentado. Então a pirâmide etária está mudando contra nós. Esse sistema que está aí está condenado. Então o que nós estamos fazendo? Estão pedindo uma reforma onde quem tem menos está recolhendo ainda menos para a Previdência. Se você rejeitar, todo mundo que vai, 83% da população brasileira recebe menos de dois salários mínimos como aposentadoria. 83% dos aposentados brasileiros recebem menos de dois salários mínimos. O que nós estamos fazendo com esses 83%, que são justamente os mais frágeis? Nós estamos baixando a contribuição de 8% para 7,5%. Então eles estão pagando menos. Agora, estamos todos estendendo um pouco a aposentadoria. E aí você diz, mas os mais pobres estão estendendo? Não. Nós calculamos com que idade se aposentam os mais pobres. Mulheres, 61 anos e meio. Então nós passamos para 62. Homens mais pobres, 65 anos. Então nós passamos para 65 anos. Então em quem que essa reforma da Previdência vai pesar? Ela vai pesar sobre aqueles 18% que são os beneficiados, que entraram às vezes num concurso público, ou então numa empresa privada, do pai, do tio, começaram a contribuir aos 18 anos e vão se aposentar aos 48 anos, 49 anos. Tanto que no debate lá na própria CCJ, na Comissão da Câmara, o próprio redator falou, ó, eu vou me aposentar o ano que vem, aos 48 anos. Agora, com essa lei aí, eu teria que me aposentar aos 65. Então nós estamos pegando justamente os favorecidos, os privilegiados, os que têm empregos, contribuir a vida inteira. Esses terão que trabalhar também até os 65 anos, da mesma forma que os mais pobres. Então essa reforma, essa reforma da Previdência tem um primeiro grande objetivo, que é garantir o pagamento das aposentadorias atuais. Porque da forma que está indo, não vai haver possibilidade de garantir aposentadorias. Da mesma forma, garantir também os salários do funcionalismo, porque se o setor público quebra, para de pagar aposentadorias e salários. Então, o objetivo inicial é esse. Como é que a gente assegura que esse sistema é viável? E como fazer esse ajuste, exatamente tirando de quem tem mais? Então as alíquotas sobem, quem ganha acima do teto, quer dizer, quem ganha mais do que o presidente da República, nós chegamos a 22%. Ninguém pode reclamar, o sujeito ganha mais do que o presidente da República. Aí você bota uma alíquota de 22%, ele vai reclamar que está contribuindo para a Previdência? Então nós botamos uma estrutura progressiva para arrecadar exatamente esses recursos, esse um trilhão que a gente quer buscar. Naturalmente, tem coisas que são sensíveis aos senhores. Pode ser que o BPC, e nós vamos discutir isso também com vocês, os nossos técnicos estão aí, os deficientes vão receber o que sempre receberam, ninguém vai mexer nisso. O que nós pensamos foi de dar uma alternativa para quem quisesse receber um pouco antes, em relação a quem contribui. Quem contribui se aposenta aos 65%. Se a pessoa não contribui, nós falamos, olha, você pode até receber um pouco antes, mas você recebe menos. Houve uma reação de muita gente, dizendo que isso não parece interessante, nós podemos deixar isso opcional, como foi dito hoje de manhã aqui para vocês, e nossa atitude seria deixar opcional. Quem quiser, recebe um pouco antes, aos 65%, mas depois só recebe o salário cheio aos 70%. Quem preferir, recebe aos 65% mesmo e vamos em frente. Quer dizer, eu não acredito que vai haver, tem uma coisa ou outra, por exemplo, também o aposentadoria rural, que muita gente diz que movimenta também as pequenas cidades e tudo. Tudo isso justamente está para ser analisado pelo Congresso, mas o mais importante é que o valor seja de um trilhão. Porque se a gente conseguir um trilhão, aí nós vamos em direção a um novo regime. Aí nós temos, nós enchemos o tanque, temos gasolina suficiente para esse avião seguir e nós deixamos os jovens irem em outra direção. Porque se não conseguir um trilhão, se o número for bem mais baixo, o que nós vamos ter que fazer é o seguinte, olha, nossos filhos vão continuar entrando no nosso avião, ou seja, vão entrar na mesma armadilha do que nós, porque eles trazem o paraquedas para nós pularmos. Então, o avião vai cair com eles. Então, nós achamos que temos que fazer esse um trilhão para podermos ir em direção a um regime novo. Agora, esse regime novo é muito superior ao antigo. Ele bota o Brasil para crescer, porque ele aumenta a poupança fortemente. Ele gera milhões de empregos, porque ele não tem encargos trabalhistas. Ele não tem a bomba demográfica a bordo, porque cada jovem já começa desde cedo. O jovem mais pobre não sabe ainda, não tem educação financeira. Ele aos 16, 17, 18, assim que ele entrar no mercado de trabalho, ele recebe a carteira verde e amarela dele. Ele sabe que é dele, tem portabilidade. No final do ano, ele observa, tem uma rentabilidade mínima garantida pelo Estado. Se der menos do que aquilo, a gestora tem que pagar a diferença para ele ter o recurso garantido dele. E ele pode trocar, pode botar num lugar onde ele acha que está investindo mais. O fundo é garantido pelo governo, o governo vai garantir o fundo. E mais ainda, se ao final da viagem, que é algo que estão dizendo e que não é verdade, é que se ao final da viagem aquele fundo não acumular o suficiente para pagar o salário mínimo, não tem problema nenhum. Hoje, você promete cada vez mais e não leva nada para o futuro. Nesse regime novo, você vai pagar cada vez mais e se no futuro a capitalização, se você devia receber mil hoje, que é o salário mínimo, e a capitalização só te levou até 800 por alguma razão, o governo te dá a diferença. Mas é muito mais fácil, porque pelo menos você já chegou lá com 80% dos recursos. Falta só um pouquinho. Ou seja, no regime novo, nós chamamos de nocional, nessa nova previdência, você pode sempre dar um pouco mais para completar. No atual, não. Você não está nem conseguindo garantir que no futuro você vai conseguir pagar, porque você não está levando nada para o futuro. Então, nós estamos absolutamente convencidos que nós vamos libertar as futuras gerações, nossos filhos e netos, dessa armadilha em que a nossa geração caiu, de não conseguir sustentar a sua própria aposentadoria. Dito isso, eu, quando mandei isso para o Congresso, a ideia, o presidente mandou isso, e eu queria fazer um elogio muito grande, não só ao presidente, principalmente ao presidente, naturalmente, porque botou esse time todo para trabalhar, ele escolheu, não sofreu pressão política nenhuma, não indicou também ninguém, não fez pressão sobre ninguém, foi uma escolha, eu escolhi esse time extraordinariamente técnico, todo mundo trabalhou fundo nisso aí, e eles sabem que estão trabalhando para botar o Brasil para crescer. O Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu 0,6%. É muito pouco. Os meus pais me deram um país melhor do que eu estou deixando para os meus filhos. Eu não aceito essa situação. Eu cresci num país que crescia 7,5% ao ano. Quando eu tinha 10, 12, 13 anos, o país crescia 5, 6, 7% ao ano, cresceu décadas. O Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, e, de repente, começou a descer, 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 e agora está crescendo quase zero. Então, nós temos a obrigação de deixar para filhos e netos um país melhor, ou pelo menos igual ao que nós recebemos. A equipe toda vê isso como um compromisso, e o presidente, o tempo inteiro, durante a campanha, falou, olha, nós vamos fazer um ponto de inflexão, nós vamos mudar o Brasil. E, o que eu observo, em relação ao nosso programa, dando uma pincelada rápida, o primeiro grande buraco fiscal é a Previdência. Então, nós mandamos imediatamente uma reforma da Previdência. E o presidente assumiu, ficou 10 dias no hospital, o Congresso não tinha chegado ainda, assim que o Congresso chegou, ele mandou duas reformas importantes. Na área econômica, a reforma da Previdência. E, na área de costumes, ele mandou a reforma anticrime e anticorrupção, com o Sérgio Moro. Então, o presidente está em dia, está voando a mil por hora, está fazendo o que ele prometeu. Entrou e mandou logo duas reformas importantes. No espaço econômico, qual é a nossa ideia? Esperamos que, nos próximos três, quatro, cinco meses, e tanto o presidente da Câmara, deputados, o Rodrigo Maia, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem prometido ajuda para aprovarmos essa reforma. Se aprovamos essa reforma logo no primeiro semestre, nós já vamos para as próximas eleições, e aí prefeitos, governadores, todos podem ter uma agenda muito positiva pela frente. Porque aí vem o resto do nosso programa. A primeira notícia é uma notícia, olha, quem tem mais vai pagar mais, e nós vamos consertar e garantir as aposentadorias e benefícios desse sistema que hoje está quebrando. Só que nós vamos garantir também a passagem para nossos filhos e netos, para um Brasil que vai crescer, vai democratizar o capital, vai acumular investimentos mais rapidamente, vai melhorar a distribuição de renda, porque nós vamos democratizar o capital. E, ao contrário do que se tem dito, os países onde há maiores suicídios de idosos são justamente países muito bem consertados, do ponto de vista de previdência. Suécia, Dinamarca, Noruega, Rússia tem muito também. O Chile é centésimo, décimo oitavo. Ao contrário do que a oposição... Tem muito fake news, muita mentira. A mentira de que está prejudicando os trabalhadores, e, na verdade, estão sendo atingidos os privilégios, porque a previdência atual é uma fábrica de privilégios, ela fabrica privilégios. Então, nós estamos tirando os privilégios, reduzindo a desigualdade social. Mas a oposição diz o contrário. A mesma coisa em suicídio. É o centésimo, décimo oitavo país. Quer dizer, tem 117 países em taxa de suicídio mais alta. Inclusive, países com previdência muito boa até também, que são os países nórdicos. Agora, o que interessa é que a taxa de crescimento do Brasil vai aumentar, os salários vão aumentar, os investimentos vão aumentar e as greves vão acabar. Porque no Chile não houve mais greve de trabalhadores por 20, 30 anos. Porque a acumulação de capital foi tão rápida que todo mundo tinha ações. E a Bolsa subia e todo mundo ganhava dinheiro com isso. E a distribuição de renda melhorou em vez de piorar. E vários programas sociais foram criados porque o governo era eficiente. Em vez de ficar pagando juros para banqueiro, o governo gastava dinheiro na área social. Então, os impostos no Chile eram 18, 19% do PIB. No Brasil, são o dobro. E os programas sociais deles foram muito mais efetivos que os nossos. Então, nós sabemos que estamos indo na direção certa, mas temos também as boas notícias. A primeira é essa de uma passagem para um sistema previdenciário mais forte e que vai botar o Brasil para crescer. A segunda é o Pacto Federativo, que é o coração dessa nossa conversa aqui. Eu vou voltar já, já. Eu vou deixá-la no ar, porque ela é a mais importante. Eu vou para a terceira, que é a redução, simplificação e eliminação de impostos. O Brasil tem mais de 50 impostos diferentes. Nós vamos reduzir isso tudo. O secretário Marcos Sintra está aí, depois, se quiserem perguntar também. Nós vamos baixar, simplificar e reduzir impostos para o Brasil crescer. É a reforma tributária. Ele já vai, esse ano ainda, já vai pegar 3, 4, 5 impostos, que tem duas grandes notícias. Primeiro, nós vamos simplificar. Vamos pegar 2, 3, 4, 5 impostos, fundir num só. Vai se chamar o Imposto Único Federal. E a boa notícia é que todas aquelas contribuições que não eram compartilhadas, foram criadas para salvar a União e tirar esses recursos de Estados e Municípios, na hora que nós unificarmos no Imposto Único Federal, serão todas elas compartilhadas. A terceira reforma que nós vamos fazer, está ali também o Salim Matar para falar, é a privatização. E a privatização é importante, porque as estatais, que foram criadas 20, 30 anos atrás para fazer infraestrutura, não conseguem mais fazer infraestrutura. A Eletrobras estava quase quebrada, a Petrobras quase quebrou, e quando a estatal não consegue mais investir, acaba aparelhada politicamente, vira foco de corrupção. Onde aconteceu o Mensalão? No Correios. Onde aconteceu o Petrolão? Na Petrobras. Onde aconteceu o problema do... diziam que era o problema do MDB, Caixa Econômica Federal. Quer dizer, são empresas estatais, se transformavam em aparelhamento político, dissipação de recursos públicos, constrangimento para uma classe política que tem um desafio enorme pela frente, porque perdeu o apoio da opinião pública, e tem muita gente séria lá, disposta a consertar o Brasil. Vocês são políticos, prefeitos são políticos, vocês sabem que vocês têm um desafio grande, vocês sabem que a população confia em vocês e votou em vocês, vocês sabem que vocês têm muito a fazer pela frente, e nós temos que ajudar vocês, justamente, dando, descentralizando esses recursos, para vocês reassumirem o protagonismo, porque hoje o dinheiro está todo carimbado, está todo empossado, está todo vinculado, está todo indexado, vocês não têm a capacidade de gestão. Então, a privatização é exatamente para recuperar a capacidade de investimento do Brasil. Nós calculamos aí que vai para mais de um trilhão o valor dessas empresas estatais, da mesma forma, o Salim tem 700 mil imóveis também, mal administrados, caindo aos pedaços, às vezes prédios também novos, mas mal alugados, e casas, me ofereceram logo que chegamos aqui, quer uma casa na beira do lago? Não, vende, entrega para o Salim, vende esse troço, reduz a dívida e vamos embora. Vamos vender isso. Tem mais de um trilhão em ativos imobiliários também. Então, se tem uma dívida de quatro trilhões, tem um trilhão em imóveis, um trilhão em estatais, podia rachar essa dívida pela metade. Em vez de pagar 400 bilhões de juros todo ano, reduz isso pela metade. São 200 bilhões que podiam estar a serviço de saúde, educação, saneamento. Então, previdência, tributária, o pacto federativo, que eu falo já, as privatizações, a secretaria, o que era o Ministério de Indústria e Comércio, que na verdade era quem não deixava simplificar, quem protege cartéis, protege monopólios, não deixa abrir a economia, porque nós criamos, mudamos o nome, em vez de Ministério de Indústria e Comércio, agora é Ministério da Competitividade, da Produtividade, nós vamos digitalizar o Brasil, simplificar tudo. O sujeito, em vez de abrir uma empresa, ter que pedir oito, nove licenças para nove órgãos públicos, é o contrário. Abre primeiro e explica depois. Primeiro você abre a empresa. Então, esse Ministério de Competitividade e Produtividade está funcionando também. O outro é o Ministério, que nós chamamos de gestão, que era um antigo Ministério de Planejamento, que vai fazer também a reforma do Estado. 50% do funcionalismo público federal se aposenta nos próximos cinco, seis anos. Nós já estamos segurando os concursos públicos. Aposenta, vai descansar, vai em paz, nós vamos cortar dramaticamente o número de funcionários. A máquina tem que ser enxugada, tem que enxugar a máquina, tem que ser mais barato. E nós vamos digitalizar. Então, antigamente, saiam três funcionários, entravam cinco. Agora vão se aposentar três, não entra nenhum. E isso tudo está sendo planejado com muito cuidado. Tem as especificações do trabalho, tem os requisitos para preenchimento da vaga, tem que pedir para abrir o concurso público, tem que explicar muito bem. Acabou o empreguismo. Não tem mais isso. Essa é uma outra secretaria especial nossa. E, finalmente, uma que vai abrir a economia. Agora, como eu já disse, até chegou um dos vídeos, eu falei, na verdade, 12 anos atrás e está circulando como se fosse de hoje. Mas foi no Fórum da Liberdade, lá no Sul, 12 anos atrás, quando eu disse o seguinte, para você abrir a economia, você precisa, primeiro, baixar o custo do Brasil, investir em logística, simplificar os impostos. Porque hoje, se você abrir para um chinês entrar, o empresário brasileiro está com a bola de ferro na perna direita, que são os juros altos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os impostos, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas e sociais. Aí você fala para o chinês, corre agora que ele vai te pegar. Não dá, você vai destruir o parque industrial brasileiro. Então, nós temos que abrir, não, como estava se pensando, todo ano, reduzindo um pouco. A gente prefere reduzir bem pouquinho o início do governo. No final, nós temos que baixar a tarifa média de importação em 10%. Em vez de baixar 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, a gente baixa quase nada no primeiro ano, 1%, essa tarifa média, que é para dar tempo para soltar a bola de ferro da perna direita. Simplifica os impostos, reduz as alíquotas. Aí tira a bola de ferro da perna esquerda, baixa mais os juros. Aí começa a tirar os encargos trabalhistas, entrando com a nova previdência, que vai gerar um choque de emprego para os jovens. 10 milhões de empregos para jovens, de repente, no primeiro emprego. Eles hoje são proibidos de trabalhar pelos encargos abusivos, eles não têm experiência de trabalho, não têm ainda capacidade nenhuma de achar o emprego. A economia é parada. Ele vai para a droga, vai para a criminalidade. Nós estamos condenando a juventude para ir para o caminho errado. Nós estamos proibindo o jovem de trabalhar desde quando trabalhar faz mal para a saúde. Então, se você deixar os primeiros empregos serem sem esses encargos, já nessa nova previdência, verde e amarela, são jovens ainda que estão tendo a primeira oportunidade de emprego, nós vamos criar dezenas de milhões de empregos para esses jovens muito rápido. Milhões de empregos, certamente, um, dois, três milhões, certamente. Em quatro, cinco, seis, oito, dez anos, dezenas de milhão de empregos. Porque, sem os encargos trabalhistas, vocês sabem que um trabalhador brasileiro custa dois. Você criar um emprego e o outro fica desempregado. Hoje tem 46 milhões de... A população economicamente ativa é 100 milhões, 105, 106. Metade, 50 milhões, não tem carteira assinada, não trabalha formalmente, não contribui para a previdência, todos vão envelhecer e todos vão quebrar a previdência. Por isso que nós temos que ir em direção a um sistema diferente. Na hora que nós lançarmos um novo sistema com encargos baixos e gerarmos milhões de empregos, a antiga previdência, o secretário Marcos Sintra já tem essa prioridade também, vai começar a desonerar a folha e nós vamos cobrar o imposto com outra base, não vai ser sob folha de pagamento. E aí vai começar a gerar também milhões de empregos no antigo regime. Nós vamos ter dois regimes, dos jovens, sem encargos para já os primeiros empregos e depois os dos que já estão no mercado de trabalho, nós vamos começar a desonerar também para gerar emprego lá. Então tem todo um programa bem articulado de abrir aos poucos a economia, na hora que baixar os encargos trabalhistas, lá no final do governo já isso tudo está estabelecido, você tirou o piano das costas do empresário brasileiro, está pronto para correr, impostos baixos, simples, sem o juro alto, sem os encargos sociais trabalhistas, aí você deixa o chinês entrar e vão ver quem briga mais, mas depois de você ter dado uma chance para o brasileiro competir. Então nós estamos com um programa que achamos que vai estimular o crescimento, nós chamamos o programa de o caminho da prosperidade, é a prosperidade para todos, o melhor programa social é o emprego, é o emprego que cria, é o emprego que cria a autoestima, é o emprego que... Nós seremos sempre uma nação generosa, nós sempre ajudaremos os que ficaram para trás, mas não vagabundo que quer viver às custas dos outros, esse não, esse nós conhecemos bastante também. então uma coisa é você pegar os que ficaram para trás, é o que tem um acidente físico, é o que tem uma deficiência, é o que não tem escolaridade, ainda não conseguiu emprego, você dá ajuda, é tentar que se eduque, dá uma bolsa família, dá uma bolsa educação, tudo nós vamos ter sempre essa generosidade, somos um povo generoso, mas não podemos premiar também corrupção, vagabundagem, falta de espírito competitivo, cartório, coisa desse tipo. Então eu acho que o presidente representa isso, a mudança é essa e agora eu quero então falar um pouco mais do Pacto Federativo para nós terminarmos. A ideia do Pacto Federativo é realmente botar o dinheiro na base, botar 65% a 70%, o Brasil hoje está com 65% do recurso aqui em Brasília, aqui não falta nada, agora lá embaixo falta tudo, 70% do dinheiro tem que ir para baixo, 70% do dinheiro lá embaixo, é 70% lá embaixo e 30% aqui em cima, se muito, 30% aqui em cima. Como é que nós vamos fazer isso? Nós pretendemos fazer isso em dois movimentos, dois movimentos. O primeiro movimento é esse ano, há uma reclamação antiga da lei Candir, há uma reclamação antiga do fundo de exportação, há sempre um pedido de um pouquinho mais no fundo de participação, o próprio presidente ontem me disse, Paulo, 0,25, depois mais 0,25, 0,25, vamos aumentar 1%, falei, presidente, isso vai dar muito mais do que isso, nós vamos dar muito mais do que isso. Ah, eu posso dizer que nós vamos fazer isso? Evidente, presidente, mais Brasil, menos Brasília, nós já prometemos, isso aí só pode prometer de costas, de olho fechado, isso é tranquilo, nós vamos dar muito mais do que isso, nós vamos dar muito mais do que isso, porque a equipe, e o Valderir está aí, pode falar sobre isso, nós chamamos, nós temos dois movimentos, o primeiro movimento que a gente chama do plano de equilíbrio econômico, é um plano financeiro de curto prazo, porque justamente tem governador que entrou agora, já entrou com o Estado quebrado, devendo fornecedor, sem pagar a folha de pagamento há dois ou três meses, quer dizer, o Estado já esfacelado financeiramente. E é um governador sério, como é o Caiado aqui em Goiás, por exemplo, é o Zema lá em Minas, é gente que quer fazer o Witzel lá no Rio, gente que quer fazer a mudança, quer fazer o esforço, quer ajustar, mas já está sem recursos. O que eu disse para eles é o seguinte, respira no canudinho que está chegando o reforço, o reforço está chegando, fica respirando um pouquinho, busca o oxigênio, aguenta vivo que nós estamos chegando. E diz o Valderir que em 30 dias a cavalaria chegou, não é isso? Em 30 dias nós estamos chegando. E o plano é o seguinte, pega o FEX, que era um bilhão e meio, pega a Lei Candir, que era um bilhão e novecentos, somos dois, dá menos de quatro bilhões, então está bom, em vez de quatro, nós vamos fazer um programa de dez bilhões. Vamos fazer mais do que o dobro dos dois programas juntos, só para a turma sobreviver esse ano. Vamos jogar essa aí, é o balão de oxigênio, é o balão de oxigênio que nós vamos dar ao fôlego. E a base é muito simples, a base é o seguinte, se você pegou o carro com o tanque vazio, tanque de gasolina vazio, vai fazer as reformas todas e vai enchendo o tanque. Aí chegou no final, especificamente um governador, está quebrado hoje, aí ele se comprometeu a fazer todas as reformas, hoje ele não consegue nem pagar o funcionalismo. Nós vamos fazer o seguinte, se ele fizer todas as reformas, ele hoje não tem dinheiro para pagar nada, vai ficar esse ano apertado, mas no final do ano ele conseguiu um bilhão de ajustes, no segundo ano dois bilhões, no terceiro três, no quarto ano ele tem quatro bilhões. Ora, ele agiu certo, mas a vida foi cruel com ele, porque ele fica sem pagar um ano, não sei nem se ele resiste politicamente, aí enche o tanque, quando ele encher o tanque está na hora dele ir embora e vem outro para gastar, que foi exatamente o que fizeram com ele. Então, nós vamos inverter isso, nós vamos fazer o seguinte, em vez de você encher o tanque, já que você pegou o tanque vazio, nós vamos encher metade do seu tanque, mas você também entrega o tanque pela metade lá na frente. Então, em vez de não ter nada agora e muito no final, você vai gastar mais agora, menos um pouco no final, mas vai manter a comunidade estável. Então, é isso que nós vamos fazer. Essa é a essência do plano Mansueto. O Estado, que quiser ajudar a receber investimentos de saneamento, nós vamos fazer outorga, ajudar a fazer concessões para ele receber dinheiro, já recebe adiantamento do BNDE, recebe adiantamento do nosso plano econômico. A equipe toda vai estar ajudando. O Salim ajuda a vender o estatal, a BNDE ajuda a refinanciar, o Valderia, a Secretaria da Fazenda, ajuda a dar o dinheiro, antecipação, para que ele possa gastar mais agora e no final menos, em vez de entregar o tanque cheio, ele pode gastar menos um pouco no final. Então, esse é o plano nosso para ajudar o governador a atravessar o deserto. Nós vamos encher o cantil. Mas isso não é o futuro. O futuro vem justamente do petróleo. São entre 500 bilhões de dólares a um trilhão de dólares nos próximos 20 anos. E esse dinheiro não sai do fundo, porque eles não só tinham uma empresa só explorando, que era a Petrobras, como eles ainda quebraram a empresa antes do petróleo sair. só tem um tirando o petróleo e você quebra ele antes dele furar, não vai dar certo. Então, o que nós estamos fazendo é o contrário. Nós vamos permitir que mais gente transforme esses recursos em recursos do povo brasileiro, em vez de ficar embaixo do oceano, que é como está hoje. A gula mata. Se você quer ficar com tudo para você, você acaba que você morre antes do petróleo sair. Nós temos que fazer justamente acabar com a criar competição na exploração do petróleo, na exploração do gás. Então, nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo o choque da energia barata. Daqui a dois anos, um botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o BTU, que é a unidade, a unidade de gás no Brasil, que tem gás natural, custa 12 dólares. No Japão e na Europa, que não tem gás, eles importam da Rússia, custa 7 dólares. E nos Estados Unidos, que tem o gás natural, custa 3 dólares. Então, o Brasil custa 12, no Brasil é mais caro do que nos países que não tem gás. Por quê? monopólio, monopólio da Petrobras para refinar, monopólio das companhias estaduais para distribuir, tudo monopólio. Nós vamos quebrar esses monopólios e nós vamos baixar o preço do gás e do petróleo com a competição. Fora a redução da roubadeira. Então, esse movimento de descentralização dos recursos, então, para terminar essa essência do choque do Pacto Federativo, é que você tem que sentir a presença do Estado exatamente onde o povo está. Se você está num país mais avançado e alguém puxar uma arma e der três tiros para cima, na mesma hora vem oito viaturas da polícia, tem uns snipers apontando para você e fala, olha, abaixa a arma aí porque senão vai dar errado, vai dar ruim para o seu lado. E baixa a arma devagar. Se você desmaiar, tem uma ambulância para te pegar e te levar num hospital público. No Brasil, você pode dar tiro três dias pela cidade, dar tiro para todo lado, porque a polícia corre porque está desarmado, o bandido tem uma metralhadora, um fuzil AR-15, quer dizer, então, o Estado está desequipado, a Prefeitura não tem o recurso para o ambulatório, não tem recurso para o grupo escolar, então, a nossa ideia é já pegar o pré-sal, mas não é gradual, não, já pega o ano que vem, já olha, já joga 70%. Minha equipe vai ficar brava, minha equipe fala assim, não, vamos fazer gradual, porque hoje 100% é da União, então, vamos passar 10% para o Estado, no ano seguinte 20%, no ano seguinte 30%, não, os recursos hoje já estão com a União, a maior parte, 65% já é da União e 25% dos Estados e Municípios e 35% dos Estados e Municípios, então, o futuro, 70% tem que ser de Estado e Município, já, não é daqui a 20 anos, não é daqui a 20 anos, não é daqui a 20 anos, porque está faltando polícia, está faltando polícia é hoje, não é daqui a 20 anos, está faltando escola é hoje, não é daqui a 20 anos, e esse recurso hoje está no fundo do, o recurso hoje está no fundo do mar, por que eu vou passar aos poucos um recurso que eu não tenho? Eu não tenho, se eu pegar 30% já está ótimo, dá 70% para o resto, ou nós não acreditamos que o Brasil está nos municípios, o Brasil, o Brasil vive nos municípios, quem vive em Brasília é ministro, o povo vive nos municípios, então está cheio de ministro, está cheio de ministro com verba grande, e está cheio de governador e prefeito sem verba, está certo? Então, essa é a nossa direção, podem contar conosco, isso é filosofia, promessa de campanha, concepção econômica, concepção política, uma democracia mais forte, se ela for descentralizada, se cada um for responsável, um argumento muito usado é, não adianta mandar dinheiro para o município, não, porque lá tem roubadeira, tem isso, tem aquilo, quem é que está falando de roubadeira? Quem é que pode falar de roubadeira, governo federal, falar de roubadeira em município? Quem é que pode falar disso? Está certo? Ah, mas, mas eles não sabem, eles não sabem administrar, eles vão fazer, eles não sabem administrar, eles vão fazer uma ciclovia, em vez de fazer uma escola. Ora, você tem que acreditar na democracia, se o prefeito resolver, se o prefeito resolver fazer moinho de vento, vai perder a próxima eleição, você tem que confiar na população que votou, está certo? Então, nós acreditamos na democracia, e a democracia representativa, a turma vem aqui, vota o orçamento, mas o recurso tem que descer, e é administrado lá embaixo. E nós acreditamos nos mercados, que também são descentralizados. Então, é o que a gente chamou durante a campanha, de ordem e progresso. E nós estamos indo nessa direção, e contem conosco. Então, é isso, pessoal, essa foi a aula aí de Paulo Guedes, o ministro da economia, o famoso posto Ipiranga. Eu fiquei muito feliz em ver esse discurso, e gostaria que você deixasse aqui no comentário, a sua opinião. Não deixe de se inscrever aqui no canal também. Economia, política e muito mais, é aqui. Inscreve-se aí, e até o próximo vídeo. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros, que não entendem nada de jornalismo, e que somos apaixonados por carros. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri